Uma saudade a correr Chegar tão tarde ao mundo bom Se ver à parte o mar de som Na cicatriz do corpo vivo a dor no tom O sol se pôs no céu de azul Estrelas brindam o luar Paixões bailando soltas no ar Vontade de cantar O sol se pôs no céu de azul Estrelas brindam o luar Paixões bailando soltas no ar Vontade de cantar Amor em carne viva Saudades de você A mão na mão, amiga Ajuda a viver Amor em carne viva Saudades de você A mão na mão, amiga Ajuda a viver Uma saudade a correr O coração que ama alguém Embora a vida vista em livros mostre o bem Chegar tão tarde ao mundo bom Se ver à parte o mar de som Na cicatriz do corpo vivo a dor no tom O sol se pôs no céu de azul Estrelas brindam o luar Paixões bailando soltas no ar Vontade de cantar O sol se pôs no céu de azul Estrelas brindam o luar Paixões bailando soltas no ar Vontade de cantar Amor em carne viva Saudades de você A mão na mão, amiga Ajuda a viver Amor em carne viva Saudades de você Amor em carne viva Saudades de você A mão na mão, amiga Ajuda a viver Música